e daí povo tamo ai de volta aqui com o Bodão aqui ó o Bodão querendo carregar a barata dele pra onde Bodão? São Paulo BH, São Paulo BH ó qualquer lugar qualquer lugar pra Nárnia aí ó Nárnia aí ó então tá, Ascaban tem, carrega pra Ascaban vai pode ser aí ó chupa tamo aqui justamente o Daniel José aqui ó Daniel José aí ó de flogueira a caminhoneiro pensa na aventura do rapaz qual que é o agrupamento lá Daniel? GCN GCN ali ó vamos ver o que o Daniel ali ó inventou ali na como é que é o nome? Papalegra Capoeira ali ó GCN galera aí ó Daniel José 07 aí já teve aqui no 05? ah é milicat ô galera Daniel José que já teve aqui no da Heddy da Heddy aí ó aí ó mais um bandoleiro da Heddy e aí o que que tu fez tudo ali? tirou ar? botou diesel até a jiboiada até a jiboiada já aprendeu da jiboiada povo aí ó girar o ar e daí o Dix montou o cardan e tem que botar de volta tu botou o cardan aí galera aí ó pessoal que tá pensando em a frase que eu digo para quem quer ser motorista ou aprende ou desiste aí ó galera que tá querendo aprender aí ó sair dos flogs de trás das câmeras aí pra sentar num cargueiro pra acelerar diz aí Daniel tem hora de dar um pra acelerar mas o carro tem que ser mais forte pra fazer de coisa própria aí ó galera tem que tá com o diesel na veia aí não é mesmo badão? o cara tem que tá afim mano senão é tem que fazer o show acontecer aí galera ó a dica do Daniel aí ó a galerinha que tá começando aí quem conhece o Millicats porque na hora que tu tá na veia da pista faça um monte de conhecido pra falar perguntar aí se tu tá quebrado um monte de gente deixar o telefone vai para ajudar aí tá aí a ligação né nega tocha né aí tenho medo aí galera três tipos de medo aí o povo que tá aí ó é você e você mesmo mano é esse você mesmo então povo o Millicats aí ó pegou um cargueiro pra trabalhar fazer no norte o negócio de cabeça de macaco amarelo ali ó e daí volta e meia tem as roubada né meu volta e meia tem as roubada aí roubada é o que mais tem né Millicats aí a Edilene vai te botar pra fora da casa né chegar com essa roupa toda engraxada lá tudo bom tudo bom tá bom galera tamo aí encerrando o dia aí ó galera quem carregou carregou quem vai vamos aí o povo aí ó tempo chuvoso aqui no Santa Catarina aqui negócio de Joinville tá bom aí tamo tamo direto e reto aqui ó nunca se esqueçam tá assistiu nossos vídeos clica lá se inscreve no canal compartilha dá os like lá faz os comentários galera tamo aqui ó mostrando o o amarelão aqui do o febre amarela aí o o Muriçoca aí do do nerd aqui do do Millicats Millicats aí que rapaz que toda vida foi foi flogueiro aí forte contribuinte da contribuinte da conexão 101 então um povo aí que toda vida fez o quem viajou pra Santa Catarina quem escorregou no tapetão da da BR-101 aqui sabe que os flogueiros aqui sempre foram mandar um abraço pra todo mundo aí e um tudibão aí tudibão tudibão tá bom galera tudibão pra vocês aí ó amanhã é outro dia